Quero pedir para que você fique de pé, só mais 30 segundos, e que o pastor Alisson coloque para mim aí, Evangelho de Mateus, pastor Jorge Bezerra, seja bem-vindo, pastora Fabiane, lá na Assembleia de Deus diz, Evangelho de São Mateus, não é pastor Jorge? Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo 32, nós amamos a igreja Assembleia de Deus, glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor, aprendei pois esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão, igualmente quando virdes todas estas coisas, sabeis que Ele está próximo as portas, e em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Vamos repetir junto este último versículo? O céu e a terra passarão, mais uma vez e mais forte, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Você pode ser sentada no glória a Deus? Você consegue vir comigo nessa mensagem? Você consegue me acompanhar? Sim ou não? Então dá um glória a Deus aí para já dar uma aquecida, vai? Está mais ou menos, vamos chegar lá. Olhe para essa pessoa que está aí contigo, e profeticamente diga para ela assim, olha, tudo passa. Talvez ela veio para a igreja hoje, para o culto hoje, precisando ouvir isso. Então olhe dentro dos olhos dela, não olhe nem no queixo, nem na testa, olhe dentro dos olhos dela e diga, tudo passa. Tem alguns louvores na igreja que viram a marca de algumas pessoas, não é? Quando a gente canta aqui, o deserto, a gente lembra da pastora Karina. Quando canta, não chores, já lembra da pastora Yudinéia. Quando canta, o céu e a terra passarão, mas a tua palavra não passarão, a gente lembra da pastora Viviane. Não é, pastora? Como que é o refrão desse louvor? Sangue de Jesus. É a sua, Maroa? Como que é, pastora? É. Vamos comprar mais um H3 para o senhor, meu pastor. Diga, terra e céu irão passar, mas a palavra de Jesus vai permanecer para toda a eternidade. O problema é que quando nós estamos vivendo algo, o entendimento é que nós temos, é que nunca vai passar. Porque aquilo que nós estamos vivendo é eterno, é para sempre, não vai passar. Tem algumas imagens aí que eu pedi para colocar? Está no jeito aí? Põe a primeira imagem para mim. A pastora Viviane só está precisando palmar. O que que é isso, querido? O que que é? Quem lembra da musiquinha? Só o finalzinho. Isso é sinal que vocês têm mais de 40. Como que é? Vocês têm mais de 40. Biotônico fontoura. Quem nunca tomou isso? Criança não queria comer, a mãe ia lá e dava uma colher de Biotônico fontoura. Isso aí é ferro puro. Não é, Alessandra? Alessandra que é enfermeira. Tem mais uma enfermeira aqui na frente. Qual que é o seu nome, querido? Beatriz. Isso aqui é ferro puro, gente. Na garganta do cidadão. Criança nenhuma merecia isso. Né? E tem até um teor alcoólico também nisso aí. Isso aí é terrível. Biotônico fontoura. Toda casa tinha uma garrafinha de Biotônico fontoura. A criança estava meio amarela e falava para dar Biotônico fontoura. Criança estava desanimada, Biotônico fontoura. Não queria ir para a escola, Biotônico fontoura. Estava ruim de futebol, Biotônico fontoura. Criança estava meio lerdinha, Biotônico fontoura. Parecia que o Biotônico fontoura era a solução de todos os problemas. Segunda imagem. O que que é isso? Isso aí não era de Deus, não, irmãos? Você cai, rala o joelho, a ferida aberta, sangrando. Chegava em casa, a mãe pegava a vara ou a cinta. Dava uma salgada no lombo. Depois, ia lá passar o quê? Ardia ou não? Sim ou não? Quando o mertiolate parou de arder, perdeu a graça, as mães pararam de usar. Porque a graça do mertiolate era só quando ardia. Quando mudaram a fórmula e parou de arder, pai e mãe não usavam mais. O prazer do pai e da mãe era passar aquele pincelzinho que passava em toda ferida. Era o prazer para ver a criança chorar. Não era para curar, era para castigar porque tinha feito arte. Mertiolate. Quem aqui já usou mertiolate? Terceiro? O que que é isso? São poucos que conhecem, né? Toda casa de vó tinha uma máquina de costura. Aí eu pergunto agora, na tua casa tem? Só o pastor Jorge levantou a mão. Aí tinha que pedalar, né? Eu entrava ali dentro da máquina de costura, pegava na roda e ficava brincando de caminhão. Eu pegava o macete da minha mãe de feijão, punha lá e brincava que era a marcha. Brincava de caminhão. Quantas vezes eu travei meu dedo naquela roda? Quarta imagem. O que que é isso? Só as professoras, né Vanessa? Só as professoras mais antigas. Pastor André, cadê a Pastor André? Está aqui? O que que é isso, Pastor André? Extenso. Luana Borelli, você sabe o que que é aquilo ali? Sabe? Próximo. O que que é isso? Essa igreja está atualizada, né? Ou está muito antiga essa igreja. O cheiro do álcool na sala de aula já me dava pavor, porque era dia de prova. Me dava batedeira, suador. Me dava vontade de vomitar, porque era o dia de prova. O cheiro de álcool, do extenso, do mimeógrafo, para rodar as provas. Tinha que rodar. Não tinha impressora. Era a força da máquina de escrever no extenso, ou da mão da professora. E depois rodava e ia tirando cópia com álcool no extenso. E ia rodando e rodando folha de sulfite para fazer as provas. O negócio era custoso. Quem tem saudade dessa época? Tinha WhatsApp naquela época? Instagram? Facebook? Orkut? Tem um novo aí agora, né? Que nasceu sexta, quinta-feira. Como que chama? Como que chama? Como, pastor? Threads? Isso aí veio para matar de vez com o Facebook, né? Tem alguém que usa Facebook aqui ainda, né? Ninguém mais usa Facebook, gente. É só Instagram e vai agora para esses trends aí. Com Twitter, né? Eu nunca tive nem Twitter. Eu sou analfabeto digital, gente. Se você me chamar no Instagram, não sou eu, tá? É o Carleton. Se você me chamar no Facebook também, não sou eu. É o Carleton. Se me chamar no WhatsApp, de vez em quando é eu. Próximo. Alguém já pegou fila nisso aí, ou não? Próximo. Que culto nostálgico, né? Próximo. Próximo. Quero ver a mulher provar que ama. É pegar a brasa no fogão de léia e passar roupa. Você já deve ter visto. Mas usar, eu acho que ninguém aqui usou. Roseli usou? Você também usou? Você, irmã, usou ferro, a brasa? A irmã ali atrás, você usou? Rapaz, a irmã é nova ainda. Passou a hora de uso, usou ferro, a brasa? A pastora Eunice também. Usou a pastora Karina? Só o Black & Decker, né? A vapor. Aquela época, as mulheres raiz, né? Pegava a brasa, soprava. Não ficava com cheiro de fumaça a roupa, não? Usava assim mesmo. A pastora Yudiné, esses dias, foi inventar de passar uma roupa pra gente vir pra igreja. Pegou a roupa, pôs lá. Na hora que ela pôs o ferro, colou, grudou tudo lá. Aí ela colocou a culpa do ferro a vapor. Não era a operadora de máquina, não era? Era o ferro. A culpa é do ferro. Ferro maldito. Você comprou outro ferro? Com o seu cartão? Aleluia. Glória a Deus. Próximo. Quem é da área da saúde aqui? Quem é? Você sabia? Você sabia? que há 40 anos, 35 anos atrás, até 30 anos atrás, as agulhas não eram descartáveis? Vocês sabiam sim ou não? Não era. Usava a mesma agulha pra todo mundo. Quem tem coragem aí? Na época não tinha o HIV. E se tinha outras doenças, era só pôr no fogo lá, querido. Fervia a agulha, passava álcool. Eu fiquei doente, com 11 anos de idade, minha tia que aplicava a injeção em mim. A agulha dela já estava até enferrujada. O negócio doía pra entrar, doía pra sair, a agulha era grossa. Lavava a seringa, era uma borrachinha lá que entrava, lavava a borrachinha, fervia, não era, Alessandro? Você é dessa época? Não? Você fez trabalho sobre? Por isso que aquele dia que você foi no gabinete, você furou meu braço cinco vezes, né? Não, Alessandro é boa, é brincadeira. É boa, eu quase desmaiei, mas ela é boa. Próximo, acabou? Acabou? Acabou na melhor parte da seringa, da injeção. se você falar pra uma pessoa que ela vai tomar uma injeção com uma agulha que já usou em alguém, ela te processa. Mas era comum. Era comum pegar a ficha DDD pra fazer uma ligação ou a ficha local. Só que a DDD custava quatro vezes mais. E dependendo do lugar que você ligava, tinha que ficar colocando uma ficha atrás da outra. se você queria matar a saudade da avó, da mãe em outro estado, era uma fortuna que ia embora. Depois inventaram o cartão. Tinha o cartão de 10, o cartão de 20. Como a gente era muito provado, você comprava o cartão de 10. Era uma ligação. Bença, mãe, tudo bom? Ô, meu filho! Cartão. Ele tinha pacto, o cartão. Você tem que ir lá e comprar outro de novo. Cartão de 50. Era caro, irmãos. Era caro. Aí você comprava, ia ligar pro celular, o negócio ficava tuf, 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 tuf. Hoje, você liga de WhatsApp pro Japão. De graça. Você liga de chamada de vídeo. De graça. Ninguém precisa sair na rua mais pra fazer uma ligação, ficar no orelhão, comprar ficha, comprar cartão. Ninguém precisa mais disso. Se você perguntar pra um adolescente hoje o que é uma ficha DDD, ele não sabe. O que é uma ficha local, ele não sabe. O que é um cartão magnético lá pra fazer ligação, ele não sabe, pastor Robson. Por quê? Porque as coisas passam muito rápido. As coisas passam muito rápido. existiu um empresário que tinha dez lojas da Kodak. E ele colocou as lojas dele à venda porque ele foi investir o dinheiro em outra coisa. E um conhecido nosso muito empolgado porque as pessoas revelavam muita foto. Então vendia o filme da Kodak e revelava as fotos na loja da Kodak. E se ganhava muito dinheiro com isso. e esse conhecido comprou as dez lojas da Kodak dele, Embu, Tabuão, Capão Redondo. Comprou numa semana. Na outra semana veio a Tecpixel, a máquina digital. Você via a foto na máquina, via a foto na televisão, podia mandar a foto por e-mail, aí depois o celular começou a tirar foto. Sabe o que aconteceu com ele? Em seis meses ele perdeu todo o dinheiro que ele tinha investido nas lojas. Porque quem vendeu já sabia da tendência. Quem comprou, comprou na ilusão. Até pra você investir o teu dinheiro, você tem que ficar ligado no tempo. Comprou algo achando que era galinha dos ovos de ouro, poucos meses faliu totalmente. Sabe por quê? Porque tudo passa. E tudo passa muito rápido na nossa vida. Aquilo que era moda ontem, não é moda mais hoje. Aquilo que era tendência ontem, não é tendência mais hoje. Porque as coisas passam rápido demais. Já tem lugar que tem carro que voa. só não foi liberado ainda. Mas tem carro que voa. Quando a gente assistia os Jetsons e eles faziam ligação num aparelho na mão de chamada de vídeo, a gente achava uma loucura. Primeira loucura de ter um telefone que desligasse do fio. Aí veio o celular. Agora é comum a pessoa fazer uma chamada de vídeo. Querido, há 20 anos atrás era coisa do outro mundo. e esses desenhos já eram proféticos. Não existia isso na época do desenho. Não existia. Mas eles também andavam de carro voador. Agora tomara que não tenha aquele comprimido onde você pega uma gota e vira um frango assado. Tomara que não tenha, mas era a tendência dos desenhos. Então as coisas passam muito rápido. e o que nós temos que entender na nossa vida é que o Senhor Jesus disse tudo vai passar mas a minha palavra entra ano vara ano entra década vira década entra século vira século entra milênio passa milênio a minha palavra permanece para sempre diga glória a Deus diga a palavra de Deus é a mesma ontem hoje e será eternamente Hebreus 13 8 diz que Jesus é o mesmo ontem hoje e será o mesmo eternamente sabe qual que é o problema é que nós achamos que as coisas vão durar para sempre nós achamos que a dor vai durar para sempre que a dificuldade vai durar para sempre que a alegria vai durar para sempre que a felicidade vai durar para sempre mas não dura tudo na nossa vida passa tudo na nossa vida tem um prazo tudo na nossa vida tem um tempo e a nossa mente ela tem que ser desconectada e transicionada para que você não fique preso no tempo para que você se liberte no tempo é isso que você precisa entender nós não podemos ficar aprisionados não podemos ficar preso porque Jesus disse eis que eu faço nova Jesus faz nova todas as coisas o problema querido é que muitas pessoas não conseguem se desprender do passado tem pessoa que ouve uma música de 20 anos atrás e entra em depressão chora porque já está casado tem filho mas aquela música faz lembrar do namorado de 20 anos atrás do noivo que machucou que feriu que traiu que foi a paixão da vida a pessoa não consegue se desconectar se desprender ela não consegue diga está amarrado diga novo tempo diga Deus tem um novo tempo e uma nova fase para minha vida que nós temos que entender querido que Jesus quando ele entra na nossa vida ele faz tudo novo eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo olhe para duas três pessoas e diga para elas assim olha tudo passa diga tudo passa como diz o pastor Alexandre que gosta de fazer as piadas até a uva passa até eu não escutei não mas eu já ouvi o senhor falar até a uva glória a glória a deus pegue a sua bíblia comigo em filipenses capítulo de número 3 versículo de número 13 13 filipenses filipenses 13 diz assim a palavra do senhor irmãos quanto a mim não julgo que o haja alcançado mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de deus em cristo jesus quem que está falando isso apóstolo paulo o homem mais resolvido na sua vida o homem mais resolvido no seu interior deixando as coisas que para atrás fico paulo está dando um conselho um conselho que vem de deus não vem da carne não vem do homem um conselho que vem do espírito santo e olha aqui para mim querido quando alguém vai te dar conselho a pessoa já começa dizendo assim se conselho fosse bom não dava vendia já vem da carne querido porque a pessoa quando ela está inspirada pelo espírito santo ela vai falar sobre a sua vida um conselho que não vem dela vem da palavra de deus vem do céu vem de deus porque a pessoa quer o teu bem ela quer a tua cura ela quer a tua libertação quando a pessoa for fazer for te dar um conselho ela nunca direcionada por deus vai te dar um conselho fazendo piada com teu problema fazendo piada com a tua família fazendo piada com a tua causa fazendo piada com a tua casa nunca nunca ninguém vai te dar um conselho tirando o sarro de você quando a pessoa te der um conselho você vai sentir a inspiração de deus você vai sentir que o espírito santo está ungindo essa pessoa para falar com você e quando ela te der um conselho vai ser algo direcionado do céu e o apóstolo Paulo está dizendo assim eu faço uma coisa eu faço deixando as coisas que para atrás ficam eu prossigo para o alvo quem foi o apóstolo Paulo irmão? um homem rico um homem de alta corte mas o maior perseguidor da igreja o maior perseguidor dos cristãos participou do primeiro assassinato de cristão na bíblia deu ordem para matar deu ordem para prender cristão deu ordem para chicotear cristão deu ordem para apedrejar cristão imagina se Paulo fosse ficar preso nas mazelas da sua alma Paulo foi chicoteado Paulo passou por naufrágio mas a primeira coisa que aconteceu com Paulo foi cair do cavalo perder a visão ficar cego ali o próprio Senhor Jesus começou a tratar com ele agora sabe qual que é interessante querido sabe quem que nos ensina na bíblia acerca da santa ceia que nós tomamos lá na igreja sede hoje tomamos aqui na nossa igreja no domingo passado sabe quem que ensina detalhes acerca da santa ceia foi o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo estava com Jesus na última ceia sim ou não sim ou não não o apóstolo Paulo foi discípulo de Jesus foi apóstolo de Jesus não diretamente não mas quando ele vai ensinar a respeito da santa ceia ele diz assim porque eu recebi do Senhor o que eu vos transmito agora que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão em suas mãos tendo dado graças o partiu e entregou aos seus discípulos dizendo tomai todos e comei tomai todos e bebei o apóstolo Paulo sabia detalhes da santa ceia que talvez um tomé não prestou atenção talvez Judas passou despercebido porque depois se matou talvez nem Pedro tenha prestado tanta atenção mas o próprio Jesus já ressurreto sentou com Paulo e deu detalhes da santa ceia porque agora Paulo era um homem novo Paulo era um homem restaurado Paulo era um homem renovado Paulo ele não ficou se intitulando como um assassino não ele não ficou se intitulando como perseguidor ele não ficou cheio de mazelas ele teve um encontro com Jesus e o encontro com Jesus transformou a vida de Paulo fez dele um homem novo uma nova criatura por isso Paulo disse deixando as coisas que para trás ficam só que Paulo também foi flagelado Paulo também foi condenado Paulo também foi preso Paulo também apanhou Paulo passou por naufrágios mas Paulo diz deixando as coisas que para trás ficam eu prossigo para o alvo sabe porque que muitas pessoas cristãos sabe porque que muitas pessoas crente não consegue mudar de vida fica 10 anos da igreja pior as vezes do que quando estava no mundo 20 anos da igreja não tem a vida mudada não tem a vida transformada 30 anos da igreja e não tem uma vida restaurada sabe porque porque não consegue dentro da alma do coração se desprender das coisas do passado não consegue se desvincular das coisas do passado Joe Wesley ele nos ensina acerca de uma nova vida com Deus e ele diz assim a conversão tira o cristão do mundo mas é a santificação que tira o mundo de dentro do cristão vamos pegar alguns caminhos aqui o Senhor Jesus ele nos ensina algo muito importante em Lucas capítulo 17 pastor Walson Lucas capítulo 17 do 20 ao 37 mas pra gente ser breve vamos pegar só o 37 Walson Lucas 17 37 olha o que o Senhor Jesus diz no ensinamento dele Senhor Jesus pastor Viviane ele está ensinando a respeito do final dos tempos Senhor Jesus ele está ensinando a respeito de escatologia ele está falando a respeito dos sinais do fim do tempo do fim do mundo mas olha que lindo bota pra mim no 36 35 34 33 32 isso perdão eu errei por 5 versículos lembrai-vos da mulher de quem? de Ló porque que no meio do ensinamento tão importante Jesus para o ensinamento e fala para os discípulos pastor Edson lembrai-vos da mulher de Ló porque isso? porque Ló quando ele se separa do seu tio Abraão Abraão coloca dois caminhos diante dele um verde que era as campinas com pastos verdejantes e o deserto árido seco e fala para Ló não dá mais para a gente caminhar junto os pastores estão brigando estão em contendas não dá eu enriqueci você enriqueceu cada um tem que seguir o seu caminho agora escolhe pois o caminho que você quer se você for para a direita eu vou para a esquerda se você for para a esquerda eu vou para a direita Ló cresceu o olho quando ele olhou diante dele e falou eu vou pelos pastos verdejantes meu tio que se lasque toda atitude de desonra a desonra vai estar na esquina da vida esperando você porque se Deus tem um projeto contigo seja no campo verde ou seja no deserto seja na fonte de água ou seja no lugar onde você vai ter que abrir poços Deus vai estar contigo e vai te abençoar não importa o lugar não importa o território porque a aliança de Deus é com você é contigo o caminho verdejante levou Ló para o caminho de perdição para duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra Abraão continuou enriquecendo e Jó foi para o caminho da perdição Sodoma e Gomorra chegou num momento que era tanto pecado tanto pecado que a Bíblia diz que o cheiro daquela cidade subia como carniça como podridão nas narinas do Senhor e Deus tomou a decisão eu vou destruir essa cidade e ele dá um conselho para Ló para a família dele para a esposa para as filhas para os filhos e diz pega o que é teu e sai dessa cidade porque vai chover fogo do céu a terra vai se abrir e eu vou destruir essa cidade para mim chega só que quando vocês saírem vocês não olhem nem para trás e no momento que Ló estava saindo a mulher de Ló olha para trás e no mesmo instante ela se transforma numa estátua de sal sabe o que o Senhor Jesus está nos ensinando querido? que quando Deus te tira de um lugar é para você não sentir nem saudade quando Deus te tira de um lugar é porque Ele tem algo maior para a tua vida quando Deus te tira de um lugar é porque o plano dEle já mudou a chave já virou sobre a tua vida sobre a tua cabeça e ainda que você não esteja entendendo só se entregue querido só mergulhe só vai só caminhe só marcha só vai avante mas não olhe para trás porque o que ficou para trás não vai determinar no teu destino o que vai determinar no teu destino e de hoje para frente quantos podem dar um glória a Deus? no momento que a mulher de Ló olha para trás quer dizer que ela estava com saudade o coração dela ainda estava preso o coração dela ainda estava preocupado com aquilo não se preocupe com o que está ficando para trás se tiver que cuidar é Deus que vai cuidar não é você Deus já está te levando para outro nível para outro ambiente para outro lugar para outro território mas tem pessoas que não conseguem quero dizer algo para você as pessoas as nações da terra elas pensam mil vezes para guerrear com o povo judeu quem quer entrar em guerra com o povo judeu? ninguém sabe porquê querido? porque eles são a nação mais poderosa da terra sabe porquê que eles se tornaram a nação mais poderosa da terra? não foi porque não viveram em guerra não e não vivem em guerra porque a história do povo de Israel é uma história que nasceu de guerra de conflito de perseguição de bomba de catástrofe o comandante do exército judeu ele deu um ensinamento de treinamento e ele disse assim quando está tudo muito calmo nós vamos para o campo de batalha e nós mesmos explodimos uma bomba no meio dos soldados destrói uma casa destrói uma ruína destrói uma rocha e os soldados acordam no meio da madrugada tudo assustado pega as armas pega a metralhadora pega canhão fica tudo a posto achando que o inimigo e não é é o próprio comando do exército que faz sabe por quê? para eles nunca se esquecerem que eles estão em guerra nós cristãos nunca podemos esquecer que nós mesmo nos melhores momentos da nossa vida que nós estamos em constante batalha espiritual contra o diabo contra o inferno contra as trevas todo dia é batalha por isso que todo dia nós temos que orar todo dia nós temos que guerrear nós temos que jejuar ler a bíblia buscar vir para o culto estar na igreja estar na célula ouvir a direção do nosso comandante que é o pastor da igreja nós temos que estar sempre prontos agora sabe por que que eles são resolvidos querido? vou ensinar um segredo para você cai uma bomba destrói a casa de um judeu caiu um prédio morreu um tanto de gente da família dele perdeu o pai perdeu a mãe perdeu o filho perdeu a esposa perdeu o marido sabe o que eles fazem? sete dias de luto quantos? quantos? sete dias do que? sabe o que eles fazem? não come carne não lava a cabeça não corta cabelo não arruma barba é sete dias de choro de grito de dor de sofrimento trancado no quarto chorando pranteando lamentando cantando salmos lutoando é sete dias de luto de grito de choro de desespero de rasgar a alma entrou o sabá completou os sete dias sabe o que eles fazem? toma banho coloca a melhor roupa arruma a barba trança a barba arruma o cabelo põe um sorriso no rosto e é a vida que segue deixando as coisas que para trás ficam eu prossigo para o alvo peraí mas teu marido morreu morreu mas Deus tem um propósito na minha vida eu já chorei o meu luto eu já chorei o meu pranto estou cuidando muito da minha saúde pastor caiu de neia e falou eu não sou judia se você morrer eu guardo três dias só eu só guardo três dias pastor Rafael pensa pensa se eu quero morrer Deus não está preso no passado o projeto de Deus para tua vida é de hoje para o futuro é de hoje para frente aí chama uma pessoa para conversar o que está acontecendo não porque minha tia me ofendeu muito a minha tia era como se fosse uma mãe para mim nossa mas eu amava tanto a minha tia meu Deus a minha tiazinha tal ah é mas o que ela fez ela me ofendeu demais que mágoa que dor quanto tempo faz isso 28 anos a pessoa não consegue se desprender do passado fica guardando mágoa fica guardando ódio fica guardando rancor fica guardando palavras tem pessoa que recebeu carta fica relendo carta querido aquilo que te machuca que te fere rasga rasga quantas vezes na igreja a gente recebe mulheres na igreja que as vezes já estão casadas mas tem escondido carta de ex-namorado lingerie de ex-namorado que guarda frasco de perfume que não tem nem o cheiro mas guarda porque foi o ex-namorado o ex-noivo que deu querido junta essas coisas do inferno tudo e faz uma fogueira santa de Israel lá no quintal da tua casa pega um álcool santo e põe fogo em tudo isso aí querido ai porque eu sinto o perfume até hoje tá amarrado sangue de Jesus tem poder eu tinha uma prima que pediu pra gente orar na casa dela e a gente orando orando e o diabo não ia embora e manifestava e toda vez caía eu falei eu falei condenado do diabo que não vai embora e toda vez que ia lá ela ficava nostálgica olhando pra um quadro e o Espírito Santo começou a falar comigo o diabo tá nesse quadro aí eu falei que demônio desse quadro que você tanto olha aí filho não porque isso aí ó ó o fulano não pode nem saber hein o que é que o fulano pode saber isso aí é o fulano de tal que me deu eu falei quem é fulano de tal foi meu noivo e o que aconteceu ele me abandonou mas e aí você já não casou de novo já não tem três filhos não tá ah mas eu olho pra esse quadro ai Marquinhos ai fiz sangue de Jesus sem poder minha filha e quando eu não destruir esse quadro você não vai ser liberta não pelo amor de Deus esse quadro ninguém toca eu falei então eu não oro mais não oro mas o que você quer fazer eu falei não é o que eu quero fazer o que eu vou fazer arranquei o quadro da parede na hora que eu arranquei o quadro da parede ela falou você não vai fazer isso eu falei eu vou em nome de Jesus eu vou fazer ela caiu endemoniada caiu endemoniada nós oramos expulsamos o demônio quando ela voltou em si eu falei se nós não destruirmos isso que tá prendendo a tua alma ao passado você nunca vai conseguir romper não vai ser feliz no teu casamento não vai ser feliz na sua saúde porque você tá preso num passado que nunca vai se concretizar na sua vida as suas emoções estão doentes seus sentimentos estão doentes e quando nós colocamos fogo naquele quadro lá no quintal da casa lá do meu tio essa moça nunca mais caiu endemoniada está casada até hoje mudou de cidade começou uma vida nova abriu um salão Deus abençoou Deus prosperou Deus honrou porque você tem que romper com o passado não é só de coisa ruim não querida é de coisa boa também ah porque pastor aquela empresa que eu trabalhava era tão bom mas eu saí me mandaram embora era bom pra aquela época mas eu tinha algo maior e sabe porque que se algo maior não aconteceu porque Deus te tirou de lá e o teu coração ficou lá dentro aquela empresa foi boa até aquela época até aquele tempo até aquela vírgula Deus mudou a tua página só que você não mudou então tem coisa boa que aconteceu na tua vida também que foi uma fase querido essa fase passou Deus quer te mudar de fase Deus quer dar um upgrade na tua vida e não vai dar enquanto você não deixar as coisas que para trás ficam então não fique aprisionado no teu sentimento não fique aprisionado na dor não fique aprisionado na mágoa não fique aprisionado no rancor e não olhe para trás para que você não vire uma estátua de sal Deus te tira de territórios para ampliar os teus horizontes tem até pessoas que Deus vai tirar da tua vida que vai doer mas faz parte do processo de Deus para Ele tratar você quando eu vim para São Paulo eu vim com o meu carro de Poços de Caldas até aqui em Budazart eu não sabia nem o caminho e foi aqui que eu nasci mas Deus me levou para Poços de Caldas onde eu vivi por 20 anos da minha vida e eu saí de lá debaixo de muito choro de muita dor de muito sofrimento e eu vim com o meu carro chorando de lá até aqui e eu vim na prova irmãos minha vida sempre deu certo as coisas sempre foi bom depois que o meu padrasto que eu considerava meu pai faleceu eu comecei a trabalhar muito cedo e as coisas sempre deu certo na minha vida só que chegou um momento querido que eu idolatrava a minha cidade eu idolatrava o meu trabalho e Deus queria algo maior para a minha vida e eu não entendi e aí as coisas começou tudo a dar errado para você ter uma ideia eu vim com o meu carro de lá para cá parando quase em todo o posto de gasolina porque tinha um limite do tanque que você não podia abastecer porque vazava eu nunca procurei emprego na minha vida e quando eu vim para São Paulo por dois meses eu procurei emprego aqui comecei continuei fazendo a obra de Deus aqui neste lugar mas se eu ficasse preso lá em Minas Gerais lá em Poste Caldas talvez não talvez não não teria acontecido nada daquilo que Deus fez que Deus realizou na minha vida na vida da minha família na vida dos meus filhos e tudo aquilo ainda que Deus está realizando e tem para realizar sabe porquê? porque por mais que doa por mais que você chore por mais que você não entenda somente obedeça a voz de Deus pastor mas eu não sei o que vai acontecer se soubesse você não precisava de fé você precisa de fé porque você não consegue ver você precisa de fé porque você não consegue entender você precisa de fé porque você não consegue enxergar porque tudo aquilo que você enxerga você não precisa de fé quem tem uma casa própria não precisa de fé para ter mais você já tem uma já sabe o caminho quem tem um carro não precisa de fé para ter dez você já tem um já sabe o caminho agora quem não tem nenhum precisa de fé para ter o primeiro carro quem não tem nenhuma casa precisa de fé para ter nós precisamos de fé para crer em Deus mas quando nós morremos a Bíblia diz que nós vamos ver ele face a face ele não precisa mais de fé fé é a certeza das coisas que não se vê quando eu vim de Postos de Caldas para cá eu não sabia de nada do plano que Deus tinha para a minha vida e também não sabia de nada que eu ia passar que talvez se eu soubesse aí que eu não teria vindo mesmo porque Deus Ele te mostra o sonho mas Deus não te revela o processo porque se Deus te revelar o processo você não sai de onde você está hoje a pastora Raquel pregava de manhã e ela falava a respeito de traição quem aqui já foi traído não precisa levantar a mão todo mundo já foi ou no relacionamento ou por amigo ou por familiar ou por sócio todo mundo já foi traído e a pastora Raquel falou algo muito forte hoje na Santa Ceia lá na Sante que me fez meditar muito se Jesus fosse se levar pela traição na noite em que Ele foi traído Ele institui a Santa Ceia na noite em que Ele foi traído Ele foi preso na noite em que Ele foi traído começa todo o processo salvívico imagina se Jesus falava ah não agora eu fui traído pelos doze pelos que andavam comigo nem orar comigo eles não quiseram um está me traindo o outro está me negando o outro não vai nem acreditar nas promessas que eu estou acabando de pregar ah não vou desistir imagina se por causa da traição Jesus tivesse desistido do projeto de salvação da minha vida da tua vida da minha família e da sua família uma traição não parou Jesus uma negação não parou Jesus uma incredulidade não parou o ministério de Jesus a perseguição não parou Paulo a perseguição não parou Pedro perder a cabeça não parou Pedro ser crucificado de cabeça para baixo não parou Pedro perder a cabeça não parou Paulo ser fritado em tacho não parou muitos dos discípulos sabe qual que é o nosso problema querido é que nós ficamos muito no mimimi essa geração digital essa geração online tem que aprender que a Bíblia não mudou e se nós queremos que Deus faça a obra na nossa vida os princípios não mudaram é santidade de vida é vida de oração é vida de consagração é jejum é obediência é honra não tem outro caminho os princípios não mudaram não tem como querer que Deus faz algo novo se você está vivendo uma vida velha não tem como você querer que Deus faz milagres extraordinários se a sua vida está ordinária Deus não vai fazer Deus não vai realizar Deus não vai te prosperar se você continua dando golpe nos outros Deus não vai te fazer feliz no seu relacionamento se você continua numa vida de infidelidade Deus não vai curar você se você continua ferindo as pessoas então deixando as coisas que para trás ficam eu sigo para o alvo não olhe para trás querido não olhe olhe para o alvo eu vi numa reunião aqui na sexta-feira eu falei para minha esposa não é nada para engrandecer não viu queridos porque eu não fiz mais o que a minha obrigação mas a gente vem aí numa paulada de dias sem folga quando não estamos na prefeitura estamos nos comércios não tem descanso e quase todo dia a noite nós temos compromisso da igreja ou tem reunião no trabalho é raro um dia que a gente assiste um filme que descansa é raro sexta-feira quando nós fomos convocados para a reunião aqui eu disse para o Dineia ela falou nós vamos nós vamos mas o corpo não estava aguentando a cabeça não estava aguentando o cansaço não estava aguentando e nós viemos direto do trabalho para cá mas quando eu cheguei aqui na reunião a alegria do pastor Alexandre a motivação do pastor Alexandre o entusiasmo do pastor Alexandre entrava na minha alma e me curava entrava na minha alma e me restaurava começou a abrir a minha visão começou a abrir a minha mente como que uma reunião de liderança é importante para nós querido se você não veio começa a rever os seus conceitos como que obedecer o líder é importante para nós e quando eu saio daqui eu saio alegre eu saio feliz eu saio motivado sabe por quê? fazem cinco anos que eu estou caminhando debaixo da unção do ministério da direção da liderança pastor Rafael pastor Danilo do pastor Alexandre eu fui pastor titular por mais de 20 anos por mais de e hoje eu tenho orgulho e alegria de sujeitar o meu ministério a direção do pastor Alexandre nesses cinco anos eu já vi esse homem ser traído como Jesus foi eu já vi esse homem ser abandonado como Jesus foi eu já vi esse homem ser perseguido como Jesus foi mas ele manteve firme chorou? chorou se entristeceu? se entristeceu adoeceu? adoeceu e os raízes aqui sabe o que eu estou falando quantos sabem o que eu estou falando aqui? os entendedores entenderão mas ele permaneceu fiel fazendo a obra alegre? estava aqui triste? estava aqui sorrindo? estava aqui chorando estava aqui na luta estava aqui na celebração estava aqui na mágoa estava aqui na alegria estava aqui e agora vê a alegria dele a motivação o brilho no olhar o brilho nos olhos o desejo que está o coração queimando sabe o que nós temos que fazer? correr atrás senão a gente fica para trás nós temos que correr juntos senão a gente fica para trás porque a unção que eu honro nela eu prospero a unção que eu honro nela eu prospero você pode repetir isso? é melhor obedecer do que? então obedeça querido a igreja está entrando num novo tempo a igreja está entrando num novo momento numa nova unção então querido ai mas e aquilo que aconteceu há três anos atrás foi três anos atrás querido e aquilo que aconteceu há quatro anos atrás foi há quatro anos atrás querido e aquilo que aconteceu assim foi é de agora para frente é de agora para frente quantas pessoas novas chegando com vontade pessoas que vão fazer parte do louvor da dança da pregação da recepção do ministério infantil pessoas novas que estão indo para Brasília e sabem de um recado que fique só entre nós tá? vocês não contam para ninguém segredo em dois só matando um vou contar um segredo para vocês ainda bem que não está gravando tá né? é segredo tá? está chegando muita gente nova mas muita gente vai voltar sabe o que nós vamos fazer? bem feito é voltou é sabia que ia voltar sabe o que nós vamos fazer? amar perdoar promover fazer crescer porque nós somos igreja quantos creem que muita gente vai voltar? quantos creem que muita gente nova vai chegar e vai crescer? porque é um novo tempo então diga comigo deixando as coisas que para trás ficam até o teu pecado não determina quem você vai ser teu pecado Jesus já perdoou e já lavou ninguém tem o direito de jogar na tua cara ninguém tem o direito de ficar te apontando sabe por que que muito casamento acaba? não prospera não é feliz sabe por que? a mulher não para de jogar na cara do marido marido nenhum aguenta ou o marido não para de jogar na cara da mulher às vezes não é nem uma traição às vezes é coisa besta ah porque você não cozinha igual a minha mãe porque você não lava roupa igual a minha mãe você não passa roupa igual a minha mãe então por que que você não casou com a tua mãe? você casou com a tua mulher querido e é do jeito que está aí parabéns ah mas porque você não age igual meu pai agia é verdade querido agora rompeu? acabou? acabou está lá atrás? é vida que segue é vida para frente é um novo tempo e Deus tem um novo tempo preparado para a tua vida pessoas que entendem que estão entendendo esse novo tempo essa palavra sabe o que vai fazer? já vai chegar no pastor na pastora e nos pastores assim aonde eu posso ajudar? aonde eu posso servir? aonde eu posso ser voluntário? aonde eu posso ser útil? sabe por que querido? o caminho mais curto da bênção o caminho mais curto da prosperidade é servir a Deus quer crescer? vem servir a Deus você acha que eu sou bobo querido? está eu e meu sócio aqui nosso negócio está acontecendo está a Roberta e o Dinéia aqui nossos negócios estão lá acontecendo você acha que eu estou preocupado? eu estou preocupado em estar adorando meu Deus eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus amanhã o que eu mais tenho é problema naquela prefeitura para resolver o que eu mais tenho é pepino naquela prefeitura para resolver mas quando eu colocar o pé para dentro daquele gabinete sabe o que vai acontecer? já vai ter anjo me esperando lá cada passo que eu der daquela escada para subir sabe o que vai acontecer? o Espírito Santo vai destravando a minha mente o Espírito Santo vai me dando sabedoria, conhecimento, discernimento sabe porquê? porque quando eu cuido das coisas de Deus Deus cuida das minhas então pastor Alexandre eu quero ser o primeiro a preencher a ficha de voluntariado eu quero ser voluntário aqui hoje eu estou pregando mas se precisar limpar o banheiro só falar onde está o rodo e o pano se precisar ir lá na cantina é que os irmãos são muito bons nisso mas nós vamos lá ajudar se precisar cuidar das crianças também pode pôr lá cuidar das crianças também aleluia se precisar arrumar a cadeira pode dar ordem pode dar direção porque nós estamos aqui para servir a Deus e sabe como que eu vou servir a Deus? obedecendo o meu pastor como que você vai amar a quem você não vê se você não ama a quem você vê como que você vai respeitar quem você não vê se você não respeita a quem você vê então pastor eu quero ser abençoado porque o Senhor me ajudou a deixar um tanto de coisas que para trás ficaram o Senhor teve do meu lado ombro a ombro pagando preço chorando, orando, jejuando muitas vezes que eu não estava orando o Senhor estava orando por mim e pela minha família muitas vezes que eu não tinha força para orar o Senhor e a sua esposa estavam orando por mim e pela minha família então gratidão queridos é uma das características do reino de Deus deixando as coisas que para trás ficam eu quero pegar na mão dos meus pastores e caminhar com eles e dizer pastor nós somos voluntários aqui nós queremos fazer a obra todos os dons e talentos que Deus me deu eu quero colocar à disposição da igreja eu quero colocar à mercê da igreja até as coisas que Deus tem acrescentado na nossa vida não é nossa, é dele é do reino é do Senhor é de Deus então que Deus possa nos usar quer que Deus te abençoe e te prospere e rompa na sua vida entenda faça a obra dele faça a vontade dele se coloque à disposição dele vai sem medo querido vai sem medo ai pastor mas eu tenho medo tire todo o medo do teu coração lance fora todo o medo e se entregue em Jesus mas eu não sei o que vai dar eu também não sabia eu quero dizer algo pra você eu posso ter luta amanhã posso ter luta de novo mês que vem é tão engraçado você está numa luta as pessoas profetizam tanta coisa boa enquanto você está numa fase boa as pessoas profetizam tanta coisa ruim eu vi uma cobra eu vou pisar na cabeça dela eu vi isso eu vi aquilo eu vi trevas Jesus é a luz de todas as trevas sabe porque nada pode roubar tua paz nada pode tirar tua paz porque se vir luta nós vamos vencer já vencemos tanto vamos vencer mais uma mais duas mais três mais dez ah pastor mas vai vir perseguição que venha porque todas aquelas que nós passamos foi creche pra nos ensinar pra tudo aquilo que há de vir mas uma coisa eu tenho por certo nem a altura nem a profundidade nem a largura nem principado nem potestade nem a fome nem a dor nem nada nenhuma criatura poderá nos afastar do amor de Deus que se revelou em Cristo Jesus por cada um de nós quantos podem dar um glória a Deus que nada te tire do caminho que nada te tire do alvo se coloque de pé agora neste momento coloque a mão no seu coração e diga assim hoje eu quero deixar tudo aquilo que me aprisiona ao passado ao antigo ao ontem porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus nós vamos orar feche seus olhos curva sua cabeça pai eu clamo sangue de Jesus agora o mesmo sangue que foi derramado na cruz do calvário há dois mil anos atrás esse sangue púrpura carmesim continua quente continua vivo e esse sangue eu clamo sobre a cabeça desses meus irmãos que desce até os pés quebra todas as cadeias todas as correntes todos os grilhões todas as amarras sejam despedaçadas em nome de Jesus tudo que tem prendido essas vidas ao passado ao pecado ao mundo aos vícios ao mal à mentira à enganação à prostituição eu declaro anulado cancelado agora em nome de Jesus eu declaro um novo tempo eu declaro um tempo novo eu declaro um tempo de restauração eu declaro um tempo de vitória eu declaro um tempo de conquista eu declaro que vão viver novidades de vida a cada dia vão viver um tempo novo a cada dia a partir de agora quantos creem diga eu creio quantos creem e recebem diga eu recebo olha nos meus olhos olha nos meus olhos que a terra não há de comer olha nos meus olhos hoje Jesus quer escrever uma nova história na tua vida correntes estão quebrando no mundo espiritual pessoas que estão com um sorriso mas ainda estão presas e pessoas que não estão conseguindo nem sorrir mais hoje é o dia da tua libertação você crê nesse tempo novo? teu telefone vai começar a tocar quando você sair dessa igreja amanhã você já vai começar a ter novidade de vida só que pra Deus nós temos que expressar como que eu expresso que eu quero ter uma vida nova? quando eu decido aceitar Jesus na minha vida como Senhor e Salvador como eu decido que eu morri pro mundo? quando eu tomo a decisão de me batizar nas águas então no mundo espiritual as coisas espirituais se revelam no físico ah pastor eu posso adorar a Deus lá na minha casa lógico que pode mas a Bíblia diz que Deus abençoa quando há comunhão Salmo 133 diz que Deus derrama a bênção dele na comunhão na unidade é ali que o Senhor determina a bênção para sempre presença de Deus está até debaixo de um poste pastor lógico que está presença de Deus está até no inferno Deus é onipresente mas a chequená dele se manifesta aonde a adoração aonde a comunhão aonde a igreja Jesus não morreu pelo poste pela árvore Jesus morreu pela igreja Jesus não vai vir buscar fulano beltrano Jesus vai vir buscar a igreja a noiva então por isso que a gente precisa vir para a igreja estar na igreja é uma necessidade do crente do cristão então eu quero dizer você crê que Deus tem tudo isso de novo para a tua vida que você vai começar a mudar de fase que você vai começar a avançar que a tua vida não vai ficar travada mais que a tua vida não vai ficar emperrada mais que as coisas vão começar a ter solução que você vai começar a ter resposta levanta a mão e diga eu creio levanta a mão mesmo levanta não fica com a mão amarrada não parece que está aleijado levanta a mão e diga eu recebo então toma uma atitude de fé agora toma uma atitude de fé se você diz pastor eu acredito que Deus vai fazer na minha vida muito mais do que está fazendo na sua Deus vai fazer na minha vida muito mais do que está fazendo na vida do pastor Alexandre a minha vida vai começar a arrebentar um tanto de corrente que está prendendo a minha vida e as coisas vão começar a dar certo porque Jesus vai passar a ser o centro do meu coração Jesus vai passar a ser o Senhor absoluto da minha vida e se Jesus mandar eu ir para a direita eu vou para a direita se Jesus mandar eu ir para a esquerda eu vou para a esquerda se Jesus mandar eu avançar eu vou avançar quantos creem nisso? quantos creem? então quantos que sentem uma necessidade agora que nós os pastores vão colocar a mão na tua cabeça aqui na frente e vai fazer uma oração especial por você você não vai ficar preso aí na sua cadeira eu não vou chamar a segunda vez eu não vou chamar a terceira vez eu não vou ficar leiloando Jesus aqui se você entendeu essa palavra que eu estou pregando a uma hora já você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente eu não vou ficar insistindo é só para quem entendeu é só para quem entendeu que hoje começa um tempo novo é só para quem entendeu que hoje começa um ciclo novo é só para quem entendeu que hoje começa um tempo novo uma vida nova que hoje começa um tempo de bênção um tempo de paz um tempo de cura um tempo de prosperidade um tempo de restauração é só para quem entendeu os pastores da igreja vem ajudar pega óleo cadê o óleo tem óleo aí pega o óleo os pastores impõe a mão na cabeça impõe a mão ora profetiza 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 você que está aqui na frente feche seus olhos começa a orar começa a orar começa a falar com Jesus Ele está aqui fala para Jesus Jesus eu não aguento mais eu não aguento mais viver de passado eu não aguento mais viver de acusação eu não aguento mais viver de depressão de angústia de dor de humilhação de vergonha eu não aguento mais viver do luto eu não aguento mais viver eu não aguento eu não aguento eu quero um tempo novo eu quero uma vida nova eu quero viver de novidade de novidade de glória em glória de vitória em vitória abre a sua boca ore fale com Jesus não é com o pastor Marco não é com o pastor Rafael não é com o pastor Danilo com o pastor Gilmar não é com a pastora Udineia com a pastora Viviane não é com a pastora Karina com a pastora Dilza com a pastora Andréia você vai falar com Jesus o autor da vida o libertador o restaurador fale com Ele agora abre a sua boca fale com Ele fale com Ele tem pessoas sendo restauradas agora neste momento mas Filho meu e se Teu barco parecer que vai naufragar está balançando pra lá e pra cá está causando medo em Teu coração está causando dúvida cadê Jesus? mas olha só quem vem aí andando sobre as águas parece que é Jesus andando sobre as águas está dando uma ordem para o vento sou eu dono de tudo sou eu dono daqui não tenha vergonha de chorar se tiver que chorar chore mas essa dor vai passar esse luto vai passar se tiver que gritar grite se tiver que falar fale se tiver que ajoelhar a joelhe se tiver que pular pule se tiver que deitar dente mas é a última vez da Tua vida Deus vai inaugurar um novo sorriso nos Seus lábios Deus vai inaugurar um novo sorriso no Seu rosto Deus vai colocar um novo cântico na Tua boca é um tempo novo um tempo novo um tempo novo ninguém impedirá pode o vento soprar a terra pode se abalar mas se Deus tem um plano contigo ninguém impedirá ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Pessoas sendo curadas, restauradas Levanta a mão aqui pra frente e começa a orar Nós estamos em guerra Os obreiros da igreja começam a interceder Estamos em guerra Nós estamos em batalha Obreiros, interceda Tem pessoas sendo curadas Tem pessoas sendo libertas Tem pessoas sendo restauradas Obreiros, intercedam Nós estamos em batalha Nós estamos em guerra Tem corrente sendo quebradas Hoje Tem cadeia sendo abertas Hoje Tem juiz assinando Alvará de soltura Hoje Tem juiz assinando Alvará de soltura Hoje Você vai abraçar Você vai abraçar de novo Aquela pessoa que está presa Há muito tempo Você vai abraçar Aquela pessoa que está encarcerada Cantou a liberdade Porque você veio orar Porque você veio buscar A liberdade Cantou Diga glória a Deus Tu és amado Por ele Tu és amado Tu és amado Tu és não é órfão Não é órfão não Tu tens um papai Aleluia 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 Abra seus olhos Olha aqui pra mim Olha pra mim Olhem todos Oi Nós não estamos prometendo Aqui pra você Você não vai ter mais luta Nós não estamos prometendo Aqui que você não vai ter Mais dificuldade Nós estamos profetizando Que você vai romper Nós estamos profetizando Que você vai sair Do estágio que você está E Deus vai te colocar Em outro estágio maior Nós estamos declarando E profetizando Que a tua vida Não vai mais ser a mesma Nunca mais Deus vai trazer A dupla honra Sobre a sua vida Deus vai transformar A vergonha Em celebração De alegria Será que só eu Que estou acreditando Nisso aqui? Será que só eu Que estou acreditando Nisso aqui? Deus não nos trouxe Aqui nessa noite Pra brincar com a tua vida Deus não nos trouxe Aqui nessa noite Pra brincar com a tua eternidade Não estamos brincando Com a tua eternidade Nós não estamos falando De momento Nós estamos falando De eternidade Então eu quero fazer Uma pergunta pra você Você cansou? Quer viver uma vida? Uma aventura Sobrenatural Na mão de Jesus? Você quer sim ou não? Sim ou não? Nós não estamos convidando Você aqui pra mudar De religião Não estamos convidando Você aqui pra ser crente Nós estamos só querendo Que você coloque A tua vida Nas mãos De Jesus Como eu um dia fiz Como o pastor Alexandre Um dia fez Como o pastor Edson O pastor André Um dia fez Querido É fechar o olho É acreditar É fechar o olho E se lançar Eu já vi na minha família Pessoas sendo curadas De câncer Lupus Pessoas sendo libertas Da cocaína Das drogas Da bebida Do alcoolismo A minha irmã Foi tirada Da casa de prostituição Porque Jesus Entrou na minha família É isso que nós estamos Dizendo pra você Quer viver o sobrenatural? Pss Vem com a gente Tem alguém aqui Que hoje Diz assim Pastor Marco Eu quero entrar Nesse sobrenatural Eu quero colocar A minha vida Na mão de Jesus Hoje O que aconteceu Até a hora Que eu vim pra igreja Não importa Talvez você venha Brigado pra igreja Talvez você venha Cheio de tristeza Pra igreja Não importa o que aconteceu Até sete horas da noite É agora É tua eternidade Agora E você diz Pastor Marco Eu quero Colocar A minha vida Nas mãos de Jesus E mergulhar com Ele E confiar Tem alguém que gostaria Eu quero orar Eu vou orar por você Tem alguém que gostaria Levanta a sua mão Levanta a sua mão Você que quer entregar A sua vida Nas mãos de Jesus Vem pertinho de mim aqui Vem pertinho de mim Que eu quero orar por você Vem pertinho de mim Só quem quer Entregar a sua vida Nas mãos de Jesus Se você já é crente Não faça isso Quem quer Colocar a vida Na mão de Jesus Olha nos meus olhos Igreja só me batalha É intercessão É oração Olha nos meus olhos Pastor Alexandre Vem aqui Vocês não tem ideia Do que Jesus Cristo fez Na vida desse homem Vocês não tem ideia Do que Jesus fez E está fazendo E está fazendo Na minha vida Nós só estamos Te convidando Para vir conosco Com Jesus Você quer? Então põe uma mão No coração E levanta a outra Para o céu comigo Faz uma oração Em alto e bom som E diga assim Pai Deus Nesta noite Eu entrego a minha vida Nas tuas mãos E te peço perdão Pelos meus pecados E te peço Meu Deus e meu Pai Derrama sobre a minha vida Do sangue de Jesus Lava-me Purifica-me Liberta Perdoa os meus pecados Porque hoje Eu recebo a Jesus Cristo Como meu único Salvador Como meu único Senhor E suficiente Salvador E te peço Escreve o meu nome No livro da vida Olhe para mim agora A tua vida Não está na minha mão Não está na mão A tua vida está na mão Do autor Da vida Jesus Por mais que você esteja Ainda um pouco Talvez preocupado Sem entender Muitas coisas Que estão acontecendo Eu vou só resumir Para você A partir de hoje Você não está mais sozinho Você tem Pai Deus Você tem um Senhor Que é Jesus Você tem Pai Estor Você tem irmãos Aqui para cuidar de você E agora você tem Uma família Que te ama Olha para trás Olha a família Que te ama Olha aí Olha a família Que te ama Olha a família Que te ama Se você conhece Alguém que está aqui Sai daí Vem dar um abraço Nessa pessoa Dá um abraço Nela Ela é de Jesus Ela é de Jesus Pastor Adria Eles são de Jesus Aleluia Aleluia Vem com alegria Vem com um sorriso No rosto São novas criaturas Vem com alegria Vem com alegria Vem com alegria